Saindo agora aqui pra Tarradal, ó, vamos lá pra Avenida Goiás, ó, o tema do vídeo de hoje é pintando quadros no centro de Goiânia, é, vamos lá pro centro, já andando aqui na Avenida, então vamos pra lá, vamos lá pro centro, ali ó a rodoviária, ó, ali que é a rodoviária de Goiânia, aqui é um atacadão, esse atacadão quando eu, a última vez que eu passei por aqui já existia, fica bem em frente a rodoviária, bem em frente, ó, Goiânia não mudou nada aqui, ó, rodoviária ali, ó, tô saindo da rodoviária e aqui continua a mesma loja aqui, ó, Leroy Merlin, sempre já comprei azulejo aí quando eu ficava pintando ali na Goiás, comprar meus azulejos aí nessa loja, ó, Leroy Merlin, ó, não mudou nada na Avenida Goiânia, nada, olha aqui, ó, aqui fizeram tipo uma estação aqui, bem no centro de Goiânia, ó, ali, ó, acho que continua a mesma coisa, ó, aqui é a frente da estação ferroviária e ali é a loja, Leroy Merlin, vamos seguir para a Avenida Goiás ali, ó, conheço tudo aqui o centro de Goiânia, tudo. Aqui na Avenida Goiás, uma das principais de Goiânia, a avenida mais movimentada, ó, já indo para trabalhar, agora é uma avenida linda, Avenida Goiás é uma avenida linda, pra falar a verdade, a última vez que eu passei aqui em Goiânia, passei 15 dias, mas eu não passo mais esse tanto de tempo, porque bem aqui do lado a 200 quilômetros tem Brasília, né, aí agora quando eu vou em Brasília eu passo 15 dias, às vezes até mais, 30 dias, tô em Goiânia, parar aqui em Goiânia uns 3 dias, 4 dias, então pessoal, é isso aí, ó, avenida Goiás linda, o dia tá nublado aqui, ó, essa avenida Goiás, aqui é cheio de loja aqui, ainda tá cedo, ainda é 8 horas, a loja ainda vai abrir, vamos fazer a tempo, fazer uns 4 anos que eu não vim aqui em Goiânia, 4 anos, e geralmente quando eu tô aqui em Goiânia, gosto de trabalhar lá pra cima, lá pra cima dessa avenida aqui, passando o Banco do Brasil, Brasil, aqui é uma lanchonete, aqui atrás, ó, a última vez que eu passei aqui já existia essa lanchonete, tira o óculos, então galera, aqui ó, no centro de Goiânia, é uma farmácia aqui, ó, vou construindo, vamos passar pelo restaurante popular, depois, Banco do Brasil, aqui essas lojas tudo tinha, a última vez que eu passei, tô aqui na avenida Goiás, ó, geralmente quando eu gosto de trabalhar, o trabalho lá pra cima, Goiás, Conhangueira, aqui é a sinaleira, ó, aqui é outra avenida aqui, ó, fechou o sinal, vamos nessa. Centro de Goiânia, isso aqui já existia, tipo uma feira cultural. Caralho, Goiânia é lindo, viu, velho, o centro de Goiânia é lindo, olha esses prédios aí, ó, olha esses prédios aqui na avenida Goiás, aquela drogaria Xavier já tinha, na última vez que eu passei, o Banco do Brasil ali, ó, e já trabalhei aqui em frente a esse Banco do Brasil, uma vez eu coloquei meus trabalhos bem ali, ó, do lado daquela palmeira, a última vez que eu passei por aqui, vendi bem, vendi bem, ó, olha ali o Banco do Brasil, ó, então pessoal, aqui é, a avenida Goiás é grande, pelo que eu tô vendo, não mudou nada, assim, as coisas continuam, não abriu mais lojas, tem as farmácias, esse posto de gasolina já existia, ó, em pleno centro de Goiânia, BRB, o Banco aqui, ó, quando eu tô trabalhando aqui na Goiás, eu gosto de ficar mais lá pra frente, lá onde tá o movimento ali, e Goiânia é, essa avenida aqui, ela tem bastante movimento, muito movimento, muito, uma rua cruzada, olha aí pessoal, caminhando aqui no centro de Goiânia, na avenida principal, avenida Goiás, ó, já passamos o Banco do Brasil, e mais lá na frente, é a avenida Anhanguera, onde passa o Eixão, aquele ônibus grandão, o Eixão, ó, espera fechar o sinal agora, pra poder atravessar, ó, esse carro vem daqui, ó, o sinal ainda tá aberto, ó, eita, o dia vai ser nublado hoje, frio aqui, Goiânia, já tô sentindo a pressão aqui, frio, ó, fechou o sinal, vamos lá, nessa árvore aqui, gente, é linda, o Eixão ali, galera, ó, ele é o Eixão, aqui da Anhanguera, aqui a avenida Anhanguera, aqui, ó, aquele Bradesco já existia, me lembra, quando eu trabalhei aqui, outro Eixão ali, centro de Goiânia, aqui, ó, olha os prédios aí, gente, ó, estatueta já existia, ó, ó, lá vai, abriu o sinal, olha aí, olha aí o Eixão, ó, olha aí o Eixão, ó, ah, vai embora, olha o outro Eixão aqui atrás, agora eu vou caçar um lugar pra me trabalhar, né, expor meus quadros, aqui no centro de Goiânia, aonde eu colocar aqui é bem-vindo, porque tem muito movimento, muito, 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 e do jeito como o clima tá frio aqui, não tem sol, melhor ainda, então vamos nessa. Pessoal, vou colocar meus trabalhos aqui, bem no centro, centro de Goiânia, vou colocar meus trabalhos aqui, frente ao Bradesco, e eu estava expondo meus trabalhos ali, ó, no pé daquela árvore, e como começou a chover, né, aí eu vim pra cá, aí tá aqui meus trabalhos, vou começar a trabalhar aqui, olha o Eixão passando lá, bem no centro de Goiânia, né, é, 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 e aí, é, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hehehe, aqui não chove. Mais um dia de trabalho aqui na cidade de Goiânia, a capital do Goiás. Desde já agradeço a todos vocês que compraram meus trabalhos aqui de Goiânia. Não é a primeira vez que eu passo por aqui, gente. Ainda vou ficar essa semana aqui. Sexta-feira eu viajo. Olha só, galera, aqui, ó. Lindo, né, essa árvore? Quero agradecer àqueles que compraram meus trabalhos comigo aqui hoje em Goiânia. Amanhã eu vou trabalhar aqui na Avenida Goiás também. Sábado e domingo aqui perto da rodoviária, aqui na 44. E desde já agradeço. Se você gostou desse conteúdo, eu trabalhando aqui em Goiânia novamente, curta, comenta, compartilha, deixe seu like. E até a próxima. Valeu! Pede IP roxo. IP roxo. IP roxo. Só aqui na Avenida Goiás, em Goiânia. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.